Se você faz a sua segunda fermentação na geladeira, a massa que foi fermentada na segunda fermentação na geladeira já modelada tem a tendência de ter um salto de forno maior, tá? Então assim, por quê? Porque essa massa vai absorver o gás carbônico, vai ser absorvido pela massa e na hora que essa massa entrar no forno vai ter um choque térmico que vai expandir os alvéolos e o gás vai expandir bem rápido então aquele pão vai crescer, vai ter um salto de forno bem mais rápido mas isso é se ela foi fermentada corretamente, modelada corretamente, estruturada corretamente na primeira fermentação, beleza? Se isso tudo aconteceu legal, a tendência é uma massa que foi fermentada na segunda fermentação na geladeira tende a ter um maior salto de forno